E aí meu meninozinho Oscar? Filhinho! Filhinhos! Fubá bonita, né? Você é bonita, filhinho. É bonita, minha fubazinha. Que bonita, né? Menina bonita você, hein? Sem briga, filhinho. Você é furacão, hein? Furacão? Não faça isso. Né, filhinho? Me enche de alegria e preguiça, quem lê tanta notícia, eu vou por...